Bom dia, terça-feira, dia 14 de junho, e estas são as principais notícias da Rádio ONU em português. O secretário-geral Ban Ki-moon está em Bruxelas para discutir a situação dos refugiados na Europa em encontros nas Jornadas Europeias do Desenvolvimento. E o Unicef alerta para o perigo dos adolescentes a viajar desacompanhados para a Europa, a maioria vinda do norte de África. E a Assembleia Geral começa hoje com a nona sessão da Conferência sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, daqui a pouco a cobertura na Rádio ONU. Acompanhe as nossas redes sociais e a nossa página. Um bom dia para si.